Tem um trato no cabelo, que hoje é dia de bailão Desintox, foguete, tô no giro no mundão A Tewin, a Teneira, a F, a Vestrão Tá difícil de escolher qual que eu vou pro peão Meu dedo, as bicas no tambor, no asfalto, tirei de estilo Já vê, teve na bota, pode crer que é perdido Elas brilhe e se pergunta, qual que é desse menino Uma diz que é cantor e as outras fala que é bandido Eu roubei seu coração, quando fiz essa canção E aquele soguetão, tudo fruto do meu som E aquele soguetão Hoje eu vou pro peão, deixa eu fatiar com a mão Acelerei sem destino e vou ganhar seu coração Hoje eu vou pro peão, deixa eu fatiar com a mão Acelerei sem destino e vou ganhar seu coração Tenho um trato no cabelo, que hoje é dia de bailão Desintox, foguete, tô no giro no mundão A Tewin, a Teneira, a F, a Vestrão Tá difícil de escolher qual que eu vou pro peão Meu dedo, as bicas no tambor, no asfalto, tirei de estilo Já vê, teve na bota, pode crer que é perdido Elas brilhe e se pergunta, qual que é desse menino Uma diz que é cantor e as outras fala que é bandido Eu roubei seu coração, quando fiz essa canção E aquele soguetão, tudo fruto do meu som E aquele soguetão Hoje eu vou pro peão, deixa eu fatiar com a mão Acelerei sem destino e vou ganhar seu coração Hoje eu vou pro peão, deixa eu fatiar com a mão Acelerei sem destino e vou ganhar seu coração 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 E o DJ já pousou É o WG Explode Funk, tá bom?